Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, bora ver esse Arrume-se Comigo bem realzão, né? Comecei preparando o pré-pull e para esse pré-pull utilizei uma máscara da Scala, óleo de argã, peguei duas colheres do creme, cerca de uma colher de mel e utilizei também meia colher de óleo de anis estrelado, misturei bem e ele fica bem fininho assim, bem ralinho, é normal, tá? Fui passando pela extensão dos fios, massageando e espalhando bem. Atenção, hein? Gravei esse vídeo antes de fazer o pré-pull de potão, por isso fiz uma pequena porção. Sempre fazia porções assim, pequenas e sempre achei muito, muito trabalhoso. Então pensei, por que não fazer logo um potão e eu achei muito, muito mais prático, estou amando. Deixei agindo enquanto fui fazendo as minhas unhas. Gente, minhas unhas estavam horríveis, muito feias. Agora só pra vocês terem noção de quanto estava feia as minhas unhas, né? Eu tirei todo esse esmalte aí e passei a base estilas com, passei em todas as unhas o esmalte chifre mágico da Dylos, menos no anelar, que no anelar passei o pink cristal da Avon. Música 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 Passei duas camadas em todas as unhas. Não tirei borrado, porque geralmente não tiro borrado, só tiro borrado mesmo quando eu estou gravando vídeo de unhas pra vocês. Depois que secou um pouco as minhas unhas, eu comecei a lavar o meu cabelo. Primeiro eu tiro o excesso com a água do pré-pull, tá? Tiro o excesso do pré-pull. Lavei o meu cabelo três vezes com o shampoo, sempre lembrando de chacoalhar o shampoo, né? Já que esse shampoo é o shampoo bomba de ampolas que eu mostrei aqui pra vocês no canal. Na primeira, a lavagem não faz muita espuma, mas a partir da segunda, gente do céu, faz um espumeiro que eu amo. Não sei vocês, mas eu amo. Música 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 Gosto de tirar o excesso da água com a toalha. Para continuar esse tratamento no banho mesmo e para tratar e hidratar os fios, utilizei a máscara da Scala Leite Vegetal, massageando bem por toda a extensão dos fios. Não passei na raiz porque essa máscara não é liberada, então é melhor evitar a raiz. Deixei agir enquanto tomava o meu banho. Logo depois, eu enxaguei o meu cabelo e condicionei. Sempre gosto de condicionar os meus fios, tá? Eu usei o condicionador coco também da seda porque ele desmaia os meus fios, eu adoro. E deixei meu cabelo secar naturalmente, tá? Como sempre, eu estou preferindo mais deixar o meu cabelo secar naturalmente porque eu estou cuidando dele. E eu quero evitar agressões, tá? Tanto térmica quanto de química. Saí do banho, escovei os meus dentes. Eu prefiro mais escovar meus dentes fora do banho, tá? Não gosto de escovar com aquela água morna. E fiz todos os cuidados básicos, né? Passei um desodorantezinho para não ficar fedendo gambá na rua. E saí cheirosa, né? Pelo menos isso. E aproveitei para tirar o excesso de pelos da minha sobrancelha porque ela estava enorme. E para finalizar o meu cabelo, eu usei o creme de penteada seda. Gente, esse seda aqui é bem antiguinho e dura horrores. Creme de pentear dura horrores. Principalmente para quem tem cabelo liso, cabelo cacheado usa muito mais creme, né? E esse creme aqui que eu usei é o óleo hidratação. E prendi a minha franja, tá? Porque prendi com ela molhada mesmo porque eu não estava gostando muito do comprimento da minha franja. Como vocês sabem. E deixei secar enquanto eu ia porque já estava a caminho. Utilizei o meu perfume. Esse é o perfume que eu amo, adoro. Música 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 Música